É, pode ser. Mas depois que eu for o guardião da chave principal da magia do Natal, então eu serei o guardião mais importante de todos. Na verdade, Flacão, é sobre isso que eu vim falar com você. A chave principal é quem escolhe o guardião que ela quer ficar. Mesmo que seja assim, é claro que ela vai escolher a mim para protegê-lo. Afinal, nós dois somos os primeiros guardiões. E não é querendo desmerecer você. Mas claro que eu tenho todos os tributos para ser o guardião da chave principal. Isso não é uma competição, Flacão. Eu sinto muito desapontado. Mas ela já escolheu o seu protetor. E magicamente, ela apareceu aqui, bem próximo do meu coração. E ouvi logo te falar, porque você é o meu melhor amigo. Não, não pode ser. Tolou, você está mentindo. Você errou com a chave, porque sabia que eu queria ser o guardião dela. E você sempre teve inveja de mim. Eu nunca faria isso, Flacão. Nem imaginei que ela me escolheria. Polou, a chave é minha. Tem que ser minha. Por bem ou por mal. Flacão, não fique assim. Todos nós somos guardiões e seremos para sempre. Até nos tornarmos estrelas no céu. Lembra? Não, não sou um moço. Se eu não sou o guardião da chave principal, então eu não sou guardião nenhum. Eu odeio você, Polou. Eu não acredito mais no Natal. E eu quero, eu desejo, que nunca mais tenha Natal. O Flacão não vai embora. Espero que o Flacão um dia entenda. Que ninguém é melhor do que ninguém. Que precisamos sempre um dos outros. E, principalmente, que volte a acreditar que o Natal é sim. Um momento de união, de fé e de renovação. Você viu, Flacão. Você era um de nós. Mas, infelizmente, você deixou a inveja invadir seu coração. Mas agora que você lembrou a verdade, você já pode voltar a ser um de nós. Você voltar a ser um de nós ia ser a coisa mais banana que ia acontecer nesse Natal inusitado. É mais bacana, Blin. E também nesse Natal iluminado. Então, Flacão, essa é a hora de você deixar, de fato, a magia do Natal te tocar novamente. E tomar o seu posto de guardião. Então podemos contar com você, Flacão. Oh, meus queridos irmãos guardiãezinhos. Mas é claro, é claro que... Chefia! 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 E eu? Mas é claro, é claro que vocês podem contar comigo como novo guardião. Só que não!